Quem não pode não se mete 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 Tempos da abolição Poeta da Bahia Rui Barbosa Pouco Triunfo A voz da raça e do bem Os senhos da Bahia E há nesse todo natural Que a Bahia nasce A traça da Bahia A Bahia tem convênio Tem marco e tem morro Mas não gera mais Bahia É num pato que um samba Pois foi na Bahia Nas vingas todas de ouro Onde falem as morenas Um tesouro como nenhum O meu ouro O meu bem Saúde a Bahia Vou cantar e vou cantar Vai mostrar ao mundo inteiro Nosso samba brasileiro E sauro e verde vai Vai, eu vi a ouro Vai, eu vi a ouro Brasil 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 Volta! Ele diz que está, está, que está se regenerando, ai ai Mas ele vai pra farra é seu orlando E eu no tanque me acabando E eu no tanque me acabando De madrugada, cheguei em casa sem tostão Trazendo a roupa toda amarrotada E o lenço branco sujo de batom E aí, nossa, tá bom Eu qualquer dia, vou bancar o Joy-Louis Quero ver sair melado da pontinha do nariz Todo dia ele diz Ele diz que está, está, que está, que está Se regenerando, ai, ai Ele diz que está, está, que está Se regenerando, ai, ai Mas ele vai pra fora, é seu Orlando E eu no tanquinho me acabando E eu no tanquinho me acabando Chuá, chuá E eu no tanquinho me acabando Chuá, chuá Todo dia ele diz Ele diz que está, está, que está, que está Se regenerando, ai, ai Ele diz que está, está, que está Se regenerando, ai, ai Mas ele vai pra fora, é seu Orlando E eu no tanquinho me acabando E eu no tanquinho me acabando Chuá, chuá 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BAIANINHA DE SÃO SALVADOR A CIDADE NO BRASIL 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 Quando a gente começa No passo da ginga Não pode acabar Ai, ai, ai Ginga que eu quero ver As cadeirada negra quebrar Quando a gente começa No passo da ginga Não pode acabar A CIDADE NO BRASIL 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 mais uma vez ser feliz Voltei Mas pra que foi que eu voltei Aos braços de quem não me quis Pra cá sei Mais uma vez pra cá sei Tentei Mais uma vez ser feliz Voltei Mas pra que foi que eu voltei Aos braços de quem não me quis Cheguei a jurar Nunca mais voltar E quebrei meu juramento Tentei mais uma vez me reabilitar Pra cá sei Mais uma vez pra cá sei Tentei Mais uma vez ser feliz Voltei Mas pra que foi que eu voltei Aos braços de quem não me quis Tentei Mais uma vez pra cá sei Tentei Mais uma vez pra cá sei Voltei Mas pra que foi que eu voltei Aos braços de quem não me quis Cheguei a jurar Nunca mais voltar E quebrei meu juramento Tentei Mais uma vez me reabilitar Tentei Mais uma vez me reabilitar Voltei Mas pra que foi que eu voltei Aos braços de quem não me quis 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Hagas hoje o que fizeste de mal Sentes a dor que eu senti Quando eu quis só para mim teu amor Tu zombaste eu me julguei feliz Vivendo sem teu calor Sou feliz bem longe de ti Nem sequer lamento O que sofri, aquele meu tormento Já teve fim, surgiu nova ilusão Sim, para o meu coração Afinal, tu sofres o que eu sofri Hagas hoje o que fizeste de mal Sentes a dor que eu senti A dor que eu senti Eu estou solteiro e quero me casar Mas quem me leva lá pra setoria Procuro uma outra que eu possa amar O que é isto? Não quero ser titia O que é isto? Não quero ser titia Não sou casado, mas estou gostando Todo solteiro diz que o mundo é nosso O seu amor está me interessando O que é isto? Mas casar não posso O que é isto? Mas casar não posso Só em casar é que vivo pensando E desiguala você tem a dessa Pois muito mal você está me julgando O que é isto, Elenoca? Assim não interessa O que é isto? Assim não interessa Lua de mel primeiro, depois casamento Que tal? Nada disso, orelha Casamento primeiro Casamento primeiro? Então vamos combinar outra coisa Homem trabalha pra mulher gastar Meu bem, é esta a minha opinião Só a mulher é que deve casar O que é isto? Mas o homem não O que é isto? O homem não Escuta, você conhece a história do Cé de Malacá? Nós vamos pra lá? Não, senhor Primeiro casar Pra lá, depois casar Que que há? Deixa-se pra lá Responda logo Se vai aceitar Por algum tempo e sem obrigação Por toda a vida que vamos casar Que é isto? Por toda a vida não Que é isto? Por algum tempo não Bem, rapazinho Tudo aqui, tem pressoria Nada Obrigado, hein? Mas muito obrigado mesmo Quando eu vejo meu lar tão vazio Eu não posso ficar sem chorar Meu Deus do céu O que foi de ao fim? Sem esse amor eu não sou feliz Eu não poderei mais dizer Se ela não voltar Eu não vou capaz de morrer Meu Deus do céu O que foi de ao fim? Sem esse amor eu não sou feliz Eu não poderei mais dizer Se ela não voltar Eu não vou capaz de morrer Meu Deus do céu O que foi de ao fim? Sem esse amor eu não sou feliz Não poderei mais dizer Não poderei mais dizer Se ela não voltar Eu não vou capaz de morrer Meu Deus do céu O que foi de ao fim? Sem esse amor eu não sou feliz Não poderei mais dizer Se ela não voltar Eu não vou capaz de morrer Quando eu vejo meu lar tão vazio Eu não posso ficar sem chorar Quando eu vejo meu lar tão vazio Eu não posso ficar sem chorar Meu Deus do céu O que foi de ao fim? Sem esse amor eu não sou feliz Não poderei mais dizer Se ela não voltar Eu não vou capaz de morrer O que foi de ao fim? O que foi de ao fim? O que foi de ao fim? 제가 Está fazendo um ano, que ela disse, pra todo mundo ouvir. Me faz de pagar, bem caro essa doidice. Hás de voltar de joelhos para mim, está fazendo um ano, que ela disse, pra que todo mundo a escutasse. Que eu ia sentir, que era tolice abandonar, uma mulher de sua classe. Hoje, um ano depois da sua praga, essa mulher soberba a vida estrada. Da pena vê-la até de manhãzinha, a gesticular e a falar sozinha. Na mesma mesa, do mesmo botequim. Está fazendo um ano, que eu também pago meu preço. Está fazendo um ano, que eu padeço. Da pena vê-la até de manhãzinha, a gesticular e a falar sozinha. Está fazendo um ano, que eu também pago meu preço. Está fazendo um ano, que eu padeço. Eu não consigo esquecer o meu maior amor. É por isso que hoje eu canto, procurando esconder a dor. Eu não consigo esquecer o meu maior amor. É por isso que hoje eu canto, procurando esconder a dor. Não quero mais saber do amor, porque me fez chorar de dor. Eu canto mesmo sem prazer. Eu canto mesmo sem prazer, mas o meu pranto ninguém há de ver. Eu não consigo esquecer o meu maior amor. É por isso que hoje eu canto, procurando esconder a dor. Não quero mais saber do amor, porque me fez chorar de dor. Eu canto mesmo sem prazer, mas o meu pranto ninguém há de ver. Não quero mais saber do amor, porque me fez chorar de dor. Eu canto mesmo sem prazer, porque me fez chorar de dor. Eu canto mesmo sem prazer, mas o meu pranto ninguém há de ver. Eu não consigo esquecer o meu maior amor. É por isso que hoje eu canto, procurando esconder a dor. Eu não consigo esquecer o meu maior amor. É por isso que hoje eu canto, procurando esconder a dor. Ai, barracão, pendurado no morro. E pedindo socorro, a cidade a teus pés. Ai, barracão, tua voz eu escuto. Não te esqueço um minuto, porque sei que tu és. Barracão de cinco. Barracão de cinco, tradição do meu país. Barracão de cinco. Barracão de cinco. Cobertão infeliz. Barracão de cinco. Ai, barracão, pendurado no morro. E pedindo socorro, a cidade a teus pés. Barracão de cinco. Ai, barracão, tua voz eu escuto. Não te esqueço um minuto, porque sei que tu és. Barracão de cinco. Barracão de cinco. É muito tarde pra esperar por ela. Ela não vem ouvir a tua voz. Esquece, amigo, pois a vida é bela. A noite é grande, cabe todos nós. É muito tarde pra esperar por ela. Ela não vem ouvir a tua voz. Esquece, amigo, pois a vida é bela. A noite é grande, cabe todos nós. Vamos esquecer quem nos fez chorar. Vamos perdoar a quem nos fez sofrer. Vamos, pois na vida nunca estamos só. A noite é grande, cabe todos nós. É muito tarde pra esperar por ela. Ela não vem ouvir a tua voz. Esquece, amigo, pois a vida é bela. A noite é grande, cabe todos nós. É muito tarde pra esperar por ela. Ela não vem ouvir a tua voz. Esquece, amigo, pois a vida é bela. A noite é grande, cabe todos nós. Vamos esquecer quem nos fez chorar. Vamos perdoar a quem nos fez sofrer. Vamos, pois na vida nunca estamos só. A noite é grande, cabe todos nós. . A noite é grande, cabe todos nós. É muito tarde pra esperar por ela, ela não vem ouvir a sua voz Esquece amigo, pois a vida é dela, a noite é grande e cabe todos nós É muito tarde pra esperar por ela, ela não vem ouvir a sua voz Esquece amigo, pois a vida é dela, a noite é grande e cabe todos nós A noite é grande e cabe todos nós Malandro é o gato que sabe aproveitar, de dia ele descansa pra de noite se arrumar Malandro é o gato que sabe aproveitar, de dia ele descansa pra de noite se arrumar Mia, de dia nem mia, não mia pra não se cansar De fato, malandro é o gato Que todo esse filho não vai fechar, malandro é o gato que sabe aproveitar, de dia ele descansa pra de noite se arrumar Malandro é o gato que sabe aproveitar, de dia ele descansa pra de noite se arrumar Mia, de dia nem mia, não mia pra não se cansar De fato, malandro é o gato que sabe 아 Е. LoESTAKOA Malandro é o gato que sabe aproveitar De dia ele descansa pra de noite se arrumar Malandro é o gato que sabe aproveitar De dia ele descansa pra de noite se arrumar Dia A e dia N.A. não via pra não se cansar De fato, malandro é o gato E quando beijo vem cá pra deitar Malandro é o gato que sabe aproveitar De dia ele descansa pra de noite se arrumar Malandro é o gato que sabe aproveitar Vem que eles estão no jardim onde te arrumar Se a rádio patrulha chegasse aqui agora Seria uma grande vitória Ninguém poderia correr Se a rádio patrulha chegasse aqui agora Seria uma grande vitória Ninguém poderia correr Agora que eu quero ver Quem é malandro não pode correr Agora que eu quero ver Quem é malandro não pode correr Resistência e coragem não lhe ofereço Quando ela chega e impondo respeito não oferece preço Resistência e coragem não lhe ofereço Quando ela chega e impondo respeito não oferece preço Se a rádio patrulha chegasse aqui agora Seria uma grande vitória Ninguém poderia correr Se a rádio patrulha chegasse aqui agora Seria uma grande vitória Seria uma grande vitória Seria uma grande vitória Seria uma grande vitória Se a rádio patrulha chegasse aqui agora Seria uma grande vitória Resistência e coragem não lhe ofereço Quando ela chega e impondo respeito não oferece preço Agora que eu quero ver Quem é malandro não pode correr Agora que eu quero ver Agora que eu quero ver Quem é malandro não pode correr Eu quero ver Eu quero ver Obrigado reverendo, Deus lá no céu está vendo a nossa gratidão Acabou o meu sofrimento, você fez apartamento em lugar de barracão E a pavela diz bem alto, quem traz o morro pro asfalto tem o nosso coração Obrigado reverendo, Deus lá no céu está vendo a nossa gratidão Acabou o meu sofrimento, você fez apartamento em lugar de barracão E a pavela diz bem alto, quem traz o morro pro asfalto tem o nosso coração Só vendo reverendo, só vendo quanta alegria Só vendo reverendo, só vendo no olhar de Maria Obrigado reverendo, Deus lá no céu está vendo a nossa gratidão Acabou o meu sofrimento, você fez apartamento em lugar de barracão E a pavela diz bem alto, quem traz o morro pro asfalto tem o nosso coração A pavela diz bem alto, quem traz o morro pro asfalto tem o nosso coração E a pavela diz bem alto, quem traz o morro pro asfalto tem o nosso coração E a pavela diz bem alto, quem traz o nosso coração Só tendo o referendo, só tendo o olhar de Maria Só tendo o olhar de Maria Só tendo o olhar de Maria Teu destino é muito triste, pecadora Igual ao meu, igual ao meu, igual ao meu Teu destino é muito triste, pecadora Igual ao meu, igual ao meu Que não tive um peito amigo pra chorar Um amor somente meu Um afeto, um carinho, um olhar Uma saudade, é o que Deus me deu Teu destino é muito triste, pecadora Igual ao meu, igual ao meu, igual ao meu Teu destino é muito triste, pecadora Igual ao meu, igual ao meu, igual ao meu Que não tive um peito amigo pra chorar Um amor somente meu Um afeto, um carinho, um olhar Uma saudade, é o que Deus me deu Que não tive um peito amigo pra chorar Um amor somente meu Um afeto, um carinho, um olhar Que não tive um peito amigo pra chorar Uma saudade, é o que Deus me deu Uma saudade, uma saudade, uma saudade Um amado como um Revelarei, enfim, o que vai dentro de mim Revelarei, enfim, o que vai dentro de mim Cantar, meu amor, não sei mais cantar Eu só sei que vou delirar se voltares pra mim Cantar, meu amor, não sei mais cantar Eu só sei que vou delirar se voltares pra mim Revelarei, enfim, o que vai dentro de mim Cantar, meu amor, não sei mais cantar Eu só sei que vou delirar se voltares pra mim Cantar, meu amor, não sei mais cantar Eu só sei que vou delirar se voltares pra mim Ai, ai, ai Se gostares pra mim Cantar, meu amor, não sei mais cantar Eu só sei que vou terminar e voltar e sair Revenarei em ti o que vai ter que fugir Revenarei em ti o que vai ter que fugir Revenarei em ti o que vai ter que fugir Revenarei em ti o que vai ter que fugir Revenarei em ti o que vai ter que fugir Volta outra vez, vem por favor, eu não vivo sem o teu amor A grande verdade é que tudo esse amor terminou A grande verdade é que eu não vivo sem o teu amor A grande verdade é que tudo esse amor terminou A grande verdade é que eu não vivo sem o teu amor Vem meu amor, por caridade, eu não suporto a saudade Volta outra vez, vem por favor, eu não vivo sem o teu amor Vem meu amor, por caridade, eu não suporto a saudade Volta outra vez, vem por favor, eu não vivo sem o teu amor A grande verdade é que tudo esse amor terminou A grande verdade é que eu não vivo sem o teu amor A grande verdade é que eu não vivo sem o teu amor Tão só em nada acreditando, nunca sorri Um dia, o dia em que te vi, simples risonho Minha alma despertou em teu, como de um sonho E vi que a vida é que eu não vivo sem o teu amor Mercê por este amor, que é tudo para mim Mercê, mercê pela imensa alegria Que a minha dor deu fim, mercê Eu serei como a era em teu peito alinhada Vivendo o nosso grande amor Nossas almas terão, então Para o amor um só coração Mercê, até pela mentira Dos sonhos que sonhei, mercê Verás, tão doei de ser Que não me deixarás jamais Eu serei como a era em teus braços Surpresa e escravação do teu amor E o dia em que chegar O qual pedirás Eu te amo Mercê, até pela mentira Dos sonhos que sonhei, mercê Verás, tão doei de ser Verás, tão doei de ser Que não me deixarás jamais Eu serei como a era em teus braços Com presa e escravação do teu amor E o dia em que chegar No qual tu me dirás Eu te amo Mercê, amor Mercê Mercê, amor Mercê Brilhou Minha estrela de ouro brilhou Porque você voltou Brilhou Brilhou Minha estrela de ouro brilhou Tristeza se acabou Brilhou Minha estrela de ouro brilhou Porque você voltou Brilhou Minha estrela de ouro brilhou Tristeza se acabou Eu sou mais eu Com você Meu amor Não sou ninguém Se me falta você Eu morro de dor Eu sou mais eu Com você Com você Meu amor Não sou ninguém Se me falta você Eu morro de dor Brilhou Minha estrela de ouro brilhou Porque você voltou Brilhou Minha estrela de ouro brilhou Tristeza se acabou Tristeza se acabou Nosso amor não acaba Nosso amor é madeira de lei Nosso amor não acaba Nosso amor é madeira de lei Tem nobreza o brilhante Mas é ouro o seu valor Não há ouro que suplante O valor do nosso amor Ai, ai, ai Nosso amor não acaba Nosso amor é madeira de lei Nosso amor não acaba Nosso amor é madeira de lei Tem nobreza o brilhante Mas é ouro o seu valor Não há ouro que suplante O valor do nosso amor Ai, ai, ai Não há ouro que suplante Mas é ouro que suplante Mas é ouro que suplante O valor do nosso amor Ai, ai, ai Nosso amor não acaba Nosso amor é madeira de lei 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 O mar beijando a areia E o céu, a lua cheia Que cai no mar, que abraça a areia Que mostra o céu e a lua cheia Que brateia os cabelos do meu bem Que olha o mar beijando a areia E uma estrelinha solta do céu Que cai no mar, que abraça a areia Que mostra o céu e a lua cheia Um beijo meu O mar beijo meu O mar beijo meu Que olha o mar beijando a areia E uma estrelinha solta do céu Que cai no mar, que abraça a areia Que mostra o céu e a lua cheia Um beijo meu La 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 la, la 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 Bate um samba Bate um samba ritmado Com cadeia bem marcado Bate um samba Bate um samba bem gostoso Requebrado, encopado Deixa vibrar a alma de brasileiro Que vive em mim E não pode ficar pensando Tudo um tempo durinho Bate um samba Quero virar as cadeiras A nega rebolar, remexer, requebrar Bate um samba Quero ver minha gente xingando Cantando e sambando Até se cansar o samba Que domina a multidão Que faz o mundo inteiro Estremolar Quero ouvir a cuica roncar Quero ouvir o bandeiro falar Quero ver a moçada sambar Vai pra cimba Vai pro chamba Vai pro chamba Música Música Bate um samba, 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 bate um Relecer, requebrar, bate um samba Quero ver minha gente xingando, cantando e sambando A dante cansar o samba que domina a multidão E faz o mundo inteiro rebolar Quero ouvir a cuica roncar, quero ouvir o pandeiro falar Quero ver a moça dançar O samba é um lamento, é sofrimento, um pedido de perdão Na sua melodia, uma nota de alegria Faz lembrar uma ilusão O samba verdadeiro, o bom samba brasileiro Tem o ritmo do coração Quando é noite indo a lata Nossa alma apaixonada Faz do samba uma canção A patrugada faz lembrar a passarada Quando sai revoada pelo azul da amplidão Lembra o estouro da boiada A correr descontrolada Procurando a libertação E o samba da recente Corre na alma da gente Com a fúria de um vulcão Música A batucada faz lembrar a passarada Quando sai enrevoada pela sua amplidão Lembro o estouro da boiada A correr descontrolada Procurando a libernação E o samba de repente Ensinou uma da gente Com a fúria de um vulcão Saudade não existe no meu peito Tem um novo amor que não tem defeito Saudade não existe no meu peito Tem um novo amor que não tem defeito Pena quando me vê penar Sofre quando me vê sofrer Chora quando me vê chorar Agora sim é difícil de encontrar Saudade não existe no meu peito Tem um novo amor que não tem defeito Saudade não existe no meu peito Tem um novo amor que não tem defeito Pena quando me vê penar Sofre quando me vê sofrer Chora quando me vê chorar Amor assim é difícil de encontrar Saudade não existe no meu peito Tem um novo amor que não tem defeito Saudade não existe no meu peito Tem um novo amor que não tem defeito Pena quando me vê penar Pena quando me vê penar Sofre quando me vê sofrer Chora quando me vê chorar Amor assim é difícil de encontrar Saudade não existe no meu peito Tem um novo amor que não tem defeito Saudade não existe no meu peito Tem um novo amor que não tem defeito Tem um novo amor que não tem defeito Tem um novo amor que não tem defeito Enxugue as lágrimas, a vida é mesmo assim Tudo que tem começo, meu bem, um dia também tem fim Enxugue as lágrimas, a vida é mesmo assim Tudo que tem começo, meu bem, um dia também tem fim Ontem foi você quem riu de mim, me fez penar Hoje, nesta hora, você chora em meu lugar Enxugue as lágrimas, a vida é mesmo assim Tudo que tem começo, meu bem, um dia também tem fim Enxugue as lágrimas, a vida é mesmo assim Tudo que tem começo, meu bem, um dia também tem fim Ontem foi você quem riu de mim, me fez penar Hoje, nesta hora, você chora em meu lugar Enxugue as lágrimas, a vida é mesmo assim Tudo que tem começo, meu bem, um dia também tem fim Enxugue as lágrimas, a vida é mesmo assim Enxugue as lágrimas, a vida é mesmo assim Tudo que tem começo, meu bem, um dia também tem fim Ontem foi você quem riu de mim, me fez penar Hoje, nesta hora, você chora em meu lugar Enxugue as lágrimas, a vida é mesmo assim Tudo que tem começo, meu bem, um dia também tem fim Enxugue as lágrimas, a vida é mesmo assim Tudo que tem começo, meu bem, um dia também tem fim Obrigado.